Música 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 Tive que partir, não tive outra escolha Foi melhor pra nós dois, eu só me machuquei Mentiu por várias vezes, nunca me imaginei sentir Um dia a gente cansar Pode sair, você já vai tarde Relaxa, não vou ter saudade Eu vi você feriu meu coração Agora diz que se até comeu O que não quer mais sou eu Não esqueça as suas malas Comigo tá tudo bem, amor Quantas noites implorei por teu amor Agora que tudo acabou me me pedir perdão Eu não esqueço de aquela vez Seu pai dó Encontrei marcas de batom Encontrei marcas de batom Eu não esqueço de aquela vez Seu pai dó Encontrei marcas de batom Encontrei marcas de batom Música Música Os Brothers A maior referência Em Melody 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 Eu não esqueço de aquela vez Acabou me pedir perdão Eu não esqueço de aquela vez Seu pai dó Encontrei marcas de batom Encontrei marcas de batom Música Eu não esqueço de aquela vez Seu pai dó Encontrei marcas de batom Encontrei marcas de batom Música 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 Música